Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Fuerza Bruta. O Fuerza Bruta é um show argentino que foi criado em 2005 em Buenos Aires e que foi dirigido e produzido pelo Dick James, que de fato é assim que se escreve. E o motivo desse show ser tão interessante e tão diferente começa pelo fato de que ele desconstrói a ideia de palco e plateia, já que tudo acontece meio que 360 graus em volta do público. Não é como se simplesmente você entrasse num teatro, sentasse no seu lugar e assistisse os artistas se apresentando em um palco. Na verdade você fica cerca de 80 minutos em pé assistindo tudo que acontece à sua volta. É tudo muito dinâmico e muda de foco o tempo inteiro e é tudo bem interessante. E além disso tudo, o espetáculo é interativo. Existem certos momentos que você pode interagir com os artistas. Como num certo momento tem que o teto meio que desce e você consegue interagir diretamente com os artistas. Por mais que tenha uma camada de plástico no meio do caminho. Tudo ali é bem diferente de praticamente tudo que você já viu em outros espetáculos. Tem gente andando pelas paredes, tem gente tocando música ao vivo. A experiência em si é realmente única e só você indo lá pra realmente entender. Como por exemplo, duas partes bem famosas dos shows que aparecem nos vídeos e tudo mais. Uma é desse teto de plástico onde eles jogam um pouco de água e os artistas pulam e interagem com o público dali. E a outra é conhecida como Running Man, ou seja, Homem Correndo. Onde um cara fica correndo numa esteira e várias coisas interessantes vão acontecendo com ele. Toda a produção de música, luzes, efeitos sonoros, efeitos visuais é muito boa e muito caprichada. Então vale muito a pena você assistir se você tiver a oportunidade. E falando em assistir, nessa trajetória deles de mais de 10 anos, eles já se apresentaram em mais de 50 cidades em diferentes continentes. E fizeram mais de 5 mil apresentações. Totalizando uma venda de mais de 1,8 milhões de entradas. Atualmente eles tem 3 shows acontecendo ao mesmo tempo. Um que é fixo em Buenos Aires, outro que é fixo em Nova York, e outro que é itinerante. Esse que é itinerante já chegou a passar por São Paulo um tempo atrás. E se você perdeu essa chance, pode ficar tranquilo que no começo de 2017, eles vão voltar pro Brasil e se apresentar no Rio de Janeiro. Então se você tá vendo esse vídeo no final de 2016, é só ficar ligado que mais informações devem aparecer. Mas se você quiser também, você pode a qualquer momento dar um pulo em Nova York ou Buenos Aires e assistir os espetáculos fixos. Mas enfim, se você nunca ouviu falar, vale a pena conhecer a Fuerza Bruta. E assim que você tiver alguma chance, vai lá e assiste que vale cada centavo. E eu nem tô sendo pago pra falar isso. E se pra caso você já assistiu o Fuerza Bruta, não esquece de comentar aqui embaixo pra eu saber o que você achou. E se pra caso esse foi o seu primeiro vídeo e você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais. Então é só seguir lá, todos os links estão na descrição do vídeo. Pra quem já é inscrito no canal, primeiro muito obrigado. Mas se você quiser receber uma notificação no celular ou um e-mail toda vez que eu postar um vídeo novo, é só clicar no sininho aqui embaixo pelo YouTube. E se você quiser saber sobre outros eventos relacionados a Circo, é só ficar ligado no Circa Lendário lá no meu site. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Comenta pra mim o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante. E é isso. Até a próxima! E é isso.